Luiz, eu vou te falar que esse esporte fechar é uma excelente contratação, viu? Ele não é só jogador para a Série B, mas como se discutia aqui no Cuiabá, é que ele devia até jogar titular no ano passado. É um bom jogador, é um lateral bem completo, um cara que marca muito bem, é um cara que chega bem no ataque, entendeu? É um jogador muito bom, cara, é um jogador bom. É lógico, não é aí um Rafinha, não é aí um Felipe Luiz, entendeu? Não é esses laterais esquerda e direita renomados, entendeu? Mas é um jogador que inclusive, inclusive, já fez no Cuiabá aqui, é posição contrária da dele, entendeu? Jogando do outro lado. Então é um jogador bem completo, é um bom jogador, excelente a força do esporte. Eu vou ser bem sincero para ti, o que pegou aqui para ele não ser titular foi a lesão que ele teve no joelho. Ele teve uma lesão séria, ficou muito tempo parado e voltou no ritmo menor. Mas se ele continua na pegada que ele estava, ele seria titular com certeza. Fala rapaziada, boa tarde aí para todo mundo. Ontem eu falei para vocês, rapaziada, eu não estou bem de saúde, estava com asma, a voz falhando e eu ainda estou de certa forma assim. A doutora, hoje eu piorei o quadro, meu quadro de ontem para hoje piorou, mas aí eu fui para o hospital, estou aqui, já tomei injeção, melhorei um pouco, estou melhorando. A doutora falou, meu filho, repouso de sete dias, não vá trabalhar não, viu? Eu ok, doutora, sem estresse, vou trabalhar não. Mas já estou aqui produzindo vídeo para vocês, óbvio, eu não consigo ficar sem produzir conteúdo. Então não tem como, eu tenho que produzir conteúdo para vocês aí, porque tem atualizações aí importantes. Zé Welleson e também a respeito do lateral esquerdo, Lucas Hernandes, que pertence aí, os dois pertencem ao Atlético Mineiro. Bom, primeiro eu quero trazer a manchete e falar um pouco sobre Zé Welleson, depois a gente passa aí para Lucas Hernandes. Com Zé Welleson distante, o esporte negócio empréstimos aí de Lucas Hernandes com o Atlético Mineiro. O volante retorna do Leão e deve atuar fora do Brasil. O galo tende a ceder o lateral esquerdo uruguaio ao clube pernambucano até dezembro de 2022. Bom, manchete aí para vocês. O empresário descarta o retorno de Zé Welleson ao esporte. Por enquanto, não, não existe essa possibilidade. Segundo o Drecuri, a realidade ainda está um pouco distante, principalmente a financeira. Gente, eu vou além. Pela informação que eu soube, a realidade não está pouco distante não, viu? Não está muito distante, financeiramente falando. Gente, eu vou fazer uma promessa aqui com vocês. Se Zé Welleson continuar no esporte, se o esporte conseguir fazer uma renovação de contrato por empréstimo até o final da Série B dessa temporada, eu faço um sorteio de uma camisa. Sabe por que eu estou prometendo isso? Porque, na minha visão, e é muito óbvio isso aqui, ninguém precisa ser gênio não, da matemática não, beira surrealismo, beira o impossível. Então, para mim, é quase que impossível a permanência de Zé Welleson no esporte. Tem proposta da Série A, tem proposta do exterior, de mais de 200, mais de 300 mil reais. Então, tu acha que o esporte vai conseguir manter esse jogador? É óbvio que não. Antes de terminar a Série A, eu já tinha total e absoluta convicção disso, que ele não vai continuar no esporte para jogar Série B, gente. Para jogar Série B, não vai. É óbvio que não. Se o esporte continuasse na Série A e tal, lá em 12º colocado e tal, eu falava, pô, existe a possibilidade. Agora, Zé Welleson vinha a Série B novamente. Eu vou fazer essa comparação, não tem como. Só se ele bater a cabeça no meio fio e, literalmente, ele ficar no mundo de Nárnia por um mês e falar, não, eu quero ir para o esporte. Beira surrealismo. O que eu acho mais engraçado é que tem gente que alimenta esse tipo e que Zé Welleson vai ficar... Não vai, gente. Zé Welleson não vai jogar no esporte, não, nessa temporada, não. Beira surrealismo. Mas, enfim, vamos aguardar novamente. Eu prometo. Se Zé Welleson ficar, eu faço sorteio de camisa aí para vocês. Uma camisa oficial do esporte. Bom, então, beira surrealismo, vocês já sabem. Agora, vamos falar de Lucas Hernandes. A relação entre Atlético Mineiro e Esporte, no que diz respeito a jogadores emprestados pelo Galo, tende a ser renovada para 2022. Desta vez, é o latreio esquerdo Lucas Hernandes, que caminha para ser cedido ao Leão até o final do ano por sessão temporária. O esporte tende a arcar aí com 100% dos salários do atleta. Lucas Hernandes, 29 anos, 1,78 de altura, lateral esquerdo na posição ali de Sander. Bom, primeiro, as últimas 3, 4 temporadas do Lucas Hernandes. Na Série A dessa última temporada, jogou apenas 8 jogos. Na Série B aí de 2020, do ano passado, jogou 8 jogos. Na Série A de 2019, foi mal, ele jogou aí 5 jogos. Então, é um jogador que nos últimos 3 anos não tem sequência nenhuma. Desde que ele veio do Penharal para o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro adquiriu os direitos econômicos dele por 12 milhões de reais, ele não conseguiu se firmar no futebol brasileiro. Ele não tem mais de 8 jogos em nenhum. Nos últimos 3 anos, ele não consegue ter uma sequência de mais de 8 partidas. Uma temporada inteira. Então, lesões atrapalhou e a adaptação ao futebol brasileiro. Agora, pelo que eu vi de estatística, pelo que eu vi de gols, lances, ele é um lateral esquerdo que pode contribuir bastante. E o áudio que eu coloquei aí para vocês, do parceiro Carlito, que é do futebol diferente, que acompanha muito próximo ali o Cuiabá, acompanha todos os jogos, ele falou que é um lateral muito interessante, e para a Série B pode agregar bastante. E eu estou um pouco na linha dele. Para mim, pode ser um lateral muito útil, e pode até fazer uma dupla ali, Sander e Lucas Hernandes em alguns jogos. Lucas Hernandes joga um pouco mais ofensivamente, já que tem uma boa finalização de fora da área. Então, é o lateral esquerdo que tem um perfil melhor em termos de casca. Jogou Libertadores já, pelo Penharol. Jogou Série A, jogou Série B, conhece um pouco mais o futebol brasileiro. Então, tem uma certa experiência já. É um jogador que eu apostaria nesse tipo de contratação. Acho que pode ser útil, sim, para a temporada aí do esporte. Agora, óbvio, não vou me iludir que vai ser o novo Eugênio Mena de 2017, 2016. Isso é um minuto não, mas pode ser, sim, um ótimo jogador aí. Pode ser bem útil para essa temporada. Enfim, é o lateral mais ofensivo do que Sander e que chega bem melhor aí ao ataque. Então, acho que pode até, não cravo nada, isso aqui é só uma leitura básica aqui, superficial, pode até tomar o lugar de Sander com o decorrer da temporada. Então, vamos aguardar. Não tem nada fechado nesse momento, mas, ao que tudo indica, que essa contratação se confirme. Então, eu acho que é uma aposta interessante, sim. E aí, na lateral esquerda, basicamente, a lacuna fica fechada. Dois laterais esquerdos, eu acho que está de bom tamanho. Bom, vocês estão vendo que minha voz aqui já está indo para o espaço, né? Bom, e para finalizar o vídeo, o Leandro Bárcia fez uma despedida aí no Instagram, colocando os gols que ele fez pelo esporte, falando que chegou a hora da despedida deste grande clube. Nem sempre as coisas saem como planejamos, mas, com certeza, deu o meu melhor no dia a dia. Obrigado, meus companheiros. E aí, tem todo o recado do Leandro Bárcia. E eu acho que a maioria dos torcedores do esporte tem um carinho pelo jogador. Ele chegou fazendo gol aqui contra o CSA, lá na casa do CSA. Então, ele está naquele tipo de jogador do... É bom jogador. Esse cara é bom jogador. Agora, o que atrapalhou o Bárcia foram as lesões. Foram as lesões. Muito óbvio. E o departamento do médico do esporte, que é bem descompromissado, e tem uma entrevista do Luan no Globo Esporte, que eu esqueci de fazer um vídeo sobre isso, mas tem uma entrevista do Luan, que jogou aqui no Esporte 2019. Luan, ex-Palmeiras, atacante. Ele fala, o esporte não deu suporte para eu tratar da minha lesão. Então, o departamento do médico do esporte não assilia os jogadores para a recuperação de lesões. Então, o Barça sofreu lesões, passa um tempão parado, infelizmente, jogador de vidro. Óbvio que ele 100% agregaria demais na Série B, mas é por questões de lesões. E o departamento médico do esporte não contribui nem um pouco. Dificultou muito a passagem dele aqui no esporte. Até agora, tecnicamente, é bom jogador. Eu acho que isso aqui é quase que unanimidade, todo mundo concorda comigo. Bom, rapaziada, é isso por enquanto. Agora eu acho que eu só produzo o vídeo amanhã, que eu já estou cansado pra caramba, beleza? Deixa o teu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino, aquele abraço. Valeu! E aí